Nós seguimos trazendo mais informações para você porque um homem foi preso com munição e drogas no bairro Cristo Rei, aqui em Erechim. Olha, um homem de 25 anos foi preso na rua Estevão Gavenda, no bairro Cristo Rei, no fim da tarde dessa segunda-feira, com uma sacola plástica que tinha em seu interior 13 munições intactas, calibre .32 e .35, além de pedras de craque já embaladas e prontas para venda. Diante dos fatos, um indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e, logo após, liberado.